Agora o Estadio da Arte está com o pró-reitor de Extensão e Cultura aqui da UFPR, professor Leandro Gorsdorf, que vai nos ajudar a navegar um pouco pelas etapas que constroem o Festival de Inverno do Zero. Professor Leandro, seja bem-vindo ao Estadio da Arte. Quer dizer então que o festival, ele começa bem aqui. Exatamente, no Centro Nervoso da Coordenação de Cultura. É aqui que vêm todas as ideias, todos os projetos que estão vinculados ao Festival de Inverno. E mais ainda, é aqui que todo o trabalho braçal acontece, é nessa sala. O festival acontece todo mês de julho, né Leandro? Mas a grosso modo, aqui na PUREC, ele é perene, ele acontece todo ano. Seria possível a gente dividir o festival em etapas? O festival agora terminou em julho, mas 2020 já está aí rodando, né? Como é que funciona esse processo? Na verdade, a gente, Sérgio, já foi pensar como é o planejamento do Festival de Invernos. Acho que desde o primeiro festival, exatamente quase 30 anos atrás, a gente pode perceber que ele é quase um motoperpétuo, onde quando acaba um já se inicia o outro, né? Acho que desde o momento da avaliação do que aconteceu, já nos dá os indicativos para o próximo ano. E aí tem todo o processo de conversa com a Prefeitura de Antonina, conversa com os patrocínios, busca de patrocínio, elaboração de projetos, a realização de conversas com os nossos parceiros de longa data, né? Que fazem várias atividades paralelas. Então a gente pode dizer que esse primeiro momento é um momento de consertação, né? De que vai ser o próximo festival de inverno. Nós fazemos uma reunião com a coordenação do festival em Antonina, com o prefeito e o secretário de Cultura e Turismo, para entender a necessidade da comunidade. Então, dentro disso, eles vão pontuar para a gente e direcionar. Nós precisamos de um workshop em que trabalhe um pouco mais com a questão turística, com a questão cultural, quais são as diretrizes que eles vão nos dar para a gente estar selecionando esses workshoppings, né? Nós acompanhamos esse tipo de avaliação dessa produção, porque estamos em constante reunião com os organizadores. e vislumbro é um futuro saudável e bom para ambas as partes, né? Estabelecido isso, né? Um pouco as linhas gerais do que é o festival do próximo ano, a gente normalmente pensa, então, em organizar em equipes. Equipes que vão cuidar de vários pontos importantes, né? Do processo do festival de inverno. Equipe de captação, equipe de logística, equipe das oficinas, equipe dos espetáculos. Quer dizer, tudo isso é importante, né? Para a gente ter também autonomia da nossa equipe, do nosso trabalho dentro do festival de inverno. E aí a gente, então, vem o processo de produção, né? Como que é levantar? Então, pensar nos editais, né? A gente tem o processo, normalmente, de editais que democratiza a vinda dos artistas aqui para o festival de inverno, mas também dos nossos convidados internos, nossos grupos artísticos, nossos parceiros dentro do The Arts e de outros setores, né? Então, vem nesse momento aí também de pensar aí esse conjunto, né? De shows, espetáculos e atividades educacionais. Então, assim, desde a elaboração do projeto, daí tem a captação, aí tem a gestão desse projeto. Então, a gente vai trabalhar primeiro a pré-produção, fazendo chamamento público para os grupos artísticos, todos através de edital. E também os nossos ministrantes, né? Então, quer dizer, Rodrigo, que o festival agora, para essa edição de 2020, vai poder contar e usar, além de sentir uma cultura, a lei Rouanet, para a captação, né? Digamos que é uma novidade, porque é algo que não acontecia nos últimos anos, né? O que vai mudar para 2020 em relação às edições anteriores, digamos, nesse sentido? É, então, assim, teve uma mudança na lei que impediu a universidade de participar. Daí, agora, ano passado, a gente teve uma outra mudança que permitiu. E agora a gente conseguiu, junto a FUNPAR, a regularização para a lei Rouanet, a gente vai poder participar novamente com a captação via a lei de incentivo à cultura. Para a trigésima edição, a gente já está com o projeto já esquentando, né? Daqui a pouco a gente já começa na fase de captação também. E aí vem a produção. A produção é o mote, né? O calor, é tudo onde está acontecendo ali, que a gente vai para campo mesmo e começa a arma, literalmente, a arma ao circo. E aí, no decorrer do festival, acontece de tudo, né? Coisas boas, coisas ruins, a gente vai tentando apagar os incêndios, né? Às vezes, as pessoas nem sabem o que acontece no processo de execução do festival, né? E terminando o festival, aí, então, a gente tem um balanço. O que ficou, como que foi o impacto, qual o papel e o sentido do festival para Antunina, qual o papel e o sentido do festival para a nossa comunidade interna. Isso sempre são aí pensamentos importantes que estão aí nesses 30 anos, para a gente sempre repensar, né? Esse processo de mobilização em torno do festival de inverno, né? Aqui lá em Antunina. Então, Rodrigo, um festival não se faz sozinho. A gente não faz nada sozinho, né? E a participação dos parceiros, hoje, ao longo da história, ela é fundamental no festival, né? Como é que vocês têm avaliado esse aspecto do festival? É, então, assim, o festival, ele conta com vários parceiros históricos, né? Principalmente a prefeitura de Antunina, ela é um parceiro fortíssimo para a realização do festival. Lá em Antunina mesmo, a gente tem a própria Demadã, o Sistema Ficomércio lá. Então, são parceiros que são presentes muito fortes, né? No festival. Eu estava conversando, né? Que esse ano a gente já recebeu o secretário de turismo lá de Antunina para a gente fazer uma avaliação de como foi o festival do ano passado e organizar novamente o festival de 2020. E o retorno foi muito positivo. Embora em 2019 a gente tenha tido um ano com uma dificuldade de recursos grandes, né? Para fazer a realização do festival, então ficou um festival menor, mas muito acolhedor e com uma participação muito forte da população. Rodrigo Reis, seja sempre bem-vindo ao Estéu da Arte. Muito obrigado por nos ajudar a entender como é que o festival funciona quando virado do avesso. E já convida todos aí já para participar do festival de inverno no ano que vem. 30 anos do festival de inverno da UFPR.